Política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas está em quarto lugar como a cidade mais segura do Centro-Oeste e a primeira de Mato Grosso do Sul, aponta a pesquisa. Seis indústrias vão se instalar no Distrito Industrial de Três Lagoas. Campanha incentiva empresas e funcionários a doarem sangues. Três Lagoas registra descentralização do comércio. Atleta precisa de ajuda para competir em Maceió. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Começa agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa a semana falando de esporte, o quarto Open de Karatê que aconteceu aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Pesquisa norte-americana lista os 10 alimentos mais saudáveis do mundo. Quer saber quais são eles? Já, já no RCN Notícias. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco, iremos falar de um final de semana bastante movimentado no setor policial. Um homicídio, outra tentativa de homicídio e ainda tivemos briga entre vizinhos, disparos de espingarda de pressão. Enfim, a polícia não deu sossego. O pessoal trabalhou bastante no final de semana, Ana. Tá certo, Alfredo. Já, já todos os destaques do setor policial. Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta segunda-feira, o calor intenso está de volta. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o céu estará ensolarado com poucas nuvens. As temperaturas serão elevadas acompanhadas de baixa umidade do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima deverá ser de 35. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima é de 35 graus. A Aparecida do Tabuado registra a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 35 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. Ótima semana pela frente, 22 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. As umidades relativas do ar já começando bem baixa, hein, Ana? Já. 52% pelo menos é o que mostra aqui no nosso termômetro, mas na real aqui está 69%. Mas de qualquer forma já está bem baixo. Já está dentro do limite, né? É, tem que tomar bastante cuidado porque nós estamos bem na região em que a umidade relativa do ar vai ser a mais baixa do dia para o Brasil inteiro, né? E nós, Três Lagoas é premiada nessa. Pois é. Tem que se hidratar, tem que tomar todos os cuidados porque quando a secura pega mesmo. Vamos abrir a janela então para o céu de Três Lagoas e o Max mostra aí um céu nascendo, despontando aqui para essa segunda-feira muito bonita. E o céu de brigadeiro, hein, Ana? Olha só, não tem novo nenhuma aí, ó. Não, Antônio Luiz, vai ser mais um dia quente, viu? O Mato Grosso do Sul começa semana, nesta segunda-feira, com forte calor em praticamente todo o estado, com temperaturas atingindo até 41 graus, mas experimentando já na noite de terça-feira para amanhã de quarta-feira, uma súbida queda nos termômetros, podendo registrar até mínima de 9 graus nas localidades mais ao sul do estado. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, indica então que essa semana iremos enfrentar altas temperaturas entre segunda e terça-feira e tempo estável, mas entre terça à noite e quinta o tempo fica instável, com possibilidade de tempestades e queda de granizo. Essa instabilidade ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. A responsável, a meteorologista do Sentec, a Valesca, ela diz que esse cenário também é influenciado por um sistema de baixa pressão atmosférica que avançará do Paraguai sobre o Mato Grosso do Sul, o que favorecerá a formação de chuvas e tempestades. Apesar disso, a previsão é de média e de velocidade dos ventos que começam a semana atuando no quadrante leste, que não passa dos 60 km por hora. Para esse começo de semana, o forte calor se destaca nas regiões Norte, Pantaneira, Sudeste e na região do Bolsão, com a recomendação de se beber bastante líquido, umidificar ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais secos e quentes. A umidade do ar fica entre 5% e 20% nas regiões Norte, Pantaneira e Bolsão e Sudeste. A mínima deve ser de 23% nesta segunda e a máxima deve chegar entre 40 e 41 graus. Gente, então prepare-se, viu, porque a segunda-feira será quente aqui em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul. Então, muito calor, mas durante a semana tem previsão de queda na temperatura, viu, gente? Inclusive, para a região do Sul, temperaturas bem mínimas, podendo chegar até 9 graus. Olha que mudança brusca, né? É igual no sábado. Eu estava em Castilho, eu não sei o que lá, não teve sol, choveu um pouquinho, quando foi ontem calorão, viu, Totó? Então, assim, você vê como que muda, né? Está quente, daqui a pouco está friozinho, já muda e é por isso que as pessoas enfrentam bastante problemas. E a gente tem que tomar cuidado aqui, a nossa região é bem propensa a isso, é clima seco, né? Essas mudanças bruscas de temperatura, mesmo a gente estando com a temperatura bem quente, caindo um pouquinho, o organismo sofre. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, exato. Sente bastante. 6 horas e 42 minutos, esta é a previsão do tempo, então, para esse início de semana, para esta semana aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagos. Mas agora nós vamos de informações do setor policial, 6 horas e 42 minutos, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo agora as primeiras informações da polícia, porque, infelizmente, Três Lagos registrou mais um homicídio, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Infelizmente, a estatística da criminalidade em Três Lagos ganha mais uns números tristes, tristes para a família, de quem perde também, daqueles que vai preso, porque essas pessoas pagam também pela dor causada pelo ente querido. Infelizmente, Ana, na noite de sexta-feira tivemos um homicídio registrado aqui em Três Lagos, na noite de sábado, perdão, aonde um homem de aproximadamente 48 anos acabou sendo morto esfaqueado sem motivos aparentes, apenas por simples motivo de ter olhado para um homem de 29 anos que residia em um conjunto de kitnets. Aos fatos, o homem de 48 anos, identificado como Robson dos Santos Gonçalves, estava tomando bebidas alcoólicas com alguns colegas em um bar quando ele foi convidado para ir até uma residência, um conjunto de kitnets, aonde um dos colegas residia para poder assistir a partida de futebol da seleção brasileira. Lá nessa kitnet, ele estava com um colega no quarto quando saiu para poder fumar um cigarro e, nesse momento, acabou sendo esfaqueado por Rosenildo de Jesus Barbosa, de 29 anos, que era residente do quarto lateral. Rosenildo acabou esfaqueando Robson com uma facada no abdômen e uma no antebraço. Robson ainda tentou se salvar, correndo até o quarto do colega pedindo por socorro, mas caiu no solo agonizando. Nesse momento, Rosenildo friamente desferiu mais um golpe de faca no tórax da vítima, liquidando com a vida dela e depois fugindo. A frieza, a tranquilidade de Rosenildo ficou aparente após a prisão dele. O mesmo ainda voltou durante a madrugada no local e, durante o dia, também retornou novamente aonde foi seguido por colegas de quarto e preso pela polícia militar. Eu conversei com ele, Ana, e ele contou um pouquinho de como foi e demonstrou a frieza com que ele tratou a situação. Vamos acompanhar. E aí, doutor? Bom dia. Bom dia. O que aconteceu lá? Aonde? Lá onde você mora lá? Eu saí ontem à noite e voltei de manhã, mais ou menos às duas horas, entrei, saí com a lavoura, que estava sem sono. E hoje eu peguei um almoço ali, peguei a faca para poder descascar a laranja. É, a mulher dá lá, né? Fruta, essas coisas. O pessoal está falando que foi você que matou o rapaz da facada, é verdade? Ah, é... Tipo, eu me... Legítimo, eu me defendo. Preciso de uma defesa? Porque eu... Tipo, sei lá, estou... Errado também, é ameaça, sabe? Ameaça, direto, na vida. E não aguento mais estar apanhando e tal. E... E humilhação, de tudo. E o que tinha acontecido lá, aquele... O que aconteceu lá entre vocês, para você e eu? Ah, ele chegou aí e começou a falar coisa comigo e aí se alterou. Se alterou e começou a falar muita coisa. E aí ele... Ele simulou a dar um soco. Aí na hora que foi dar, eu não... Eu tenho que me defender. Mas não... Tipo assim... Foi uma defesa, não foi por causa dele. Você já tinha conhecido ele, visto ele alguma vez ou foi a primeira vez? Não, eu vi ele uma vez. Umas duas vezes? Foi, mas eu não fico muito lá, não. Eu fico mais na lagoa porque eu tenho que procurar serviço, sabe? Tudo bem. Está arrependido o crime, alguma coisa assim? Posso, sobre o crime, eu não tenho nada para te falar. Não tem nada para falar, não? Isso é meio certo, não. Então, sobre a morte dele, está tranquilo? Estou tranquilo. Tudo bem, então. Muito obrigado. Valeu. Extremamente frio, tranquilo, com algumas passagens na polícia. Rosenildo seguiu de cabeça erguida, tranquilo, sem se arrepender do crime. E Ana, ele demonstrou essa fresa ao voltar por duas vezes no local. Após os faqueamentos, por volta das 8 horas, 8 horas e 45 minutos da noite de sábado, ele voltou às duas da manhã, ainda no local onde pegou alguns pertences, voltou para a Lagoa Maior, aonde ele ficou escondido. E durante a manhã de domingo, ele voltou por volta das 12 horas para pegar alguns objetos e os moradores ainda correram atrás dele para segurá-lo até a chegada da polícia. E o pior de tudo e mais perigoso, ele ainda estava com uma faca usada no crime na cintura. Agora, Rosenildo está no presídio de segurança média, aonde vai aguardar por julgamento, já que ele foi preso em delito flagrante. No período de flagrante, confessou o crime e a versão dele dada contradiz as testemunhas que estavam no local. Porque no quarto com a vítima, o Robson, havia duas testemunhas que, segundo eles, não teriam escutado nada. Apenas o Robson retornando para a porta do quarto, gritando por socorro, já sangrando e vendo o Rosenildo chegar até o Robson caído no chão e desferir mais um golpe de faca, aquele golpe fatal a qual a vítima acabou vindo a óbito ainda no local. Infelizmente, tivemos esse registro, Ana. Zé Alfredo, ele alegou legítima defesa, né? Mas o que teria acontecido? Eles brigaram, houve desaventos? A gente viu que ele estava um pouquinho alterado, sob efeito de alguma coisa, provavelmente, né? É, Ana, ele diz, é a versão dele, ele tem esse direito, ele diz que foi xingado pela vítima. Segundo ele, os colegas de quarto ali, porque o local onde ele estava residindo há alguns dias, tem bastante quartos e bastante homens, só moradores homens. Segundo ele, ele estava cansado de ser humilhado por essas pessoas. E segundo ele, a vítima, o Robson, teria o xingado e ameaçado de dar um soco nele. Nesse momento, ele deu a primeira facada que foi no abdômen. Os amigos de Robson, que estavam no local, disseram que haviam três homens assistindo futebol dentro do quarto. O Robson, a vítima e mais dois homens. E que o Robson teria levantado para poder fumar um cigarro do lado de fora do quarto e já voltado gritando por socorro. E caído na porta do quarto, nesse momento, o Rosenildo chegado e dado a última facada no peito da vítima. A polícia ouviu as versões dos amigos da vítima, que seriam dois homens que prestaram os depoimentos e contaram a mesma versão de que a vítima teria sido esfaqueada sem motivo aparente, que não teria escutado nenhuma discussão, que não teria ocorrido nenhuma briga e que simplesmente a vítima saiu do quarto para fumar e voltou correndo, gritando por socorro, já sangrando, caindo na porta do quarto e o Rosenildo chegando, dando uma facada no peito do Robson e saindo em seguida. Já o Rosenildo, assim que foi preso, disse que teria cometido esse crime para se defender. Legitima defesa, já que o Robson teria tentado o agredir. Mas os policiais que atenderam a ocorrência acharam estranho, até porque como o rapaz já estava com essa faca nas mãos. Segundo ele, ele iria cortar uma laranja, mas no local, quando a polícia militar chegou junto com a perícia, não havia nenhuma fruta jogada no chão ou de qualquer jeito ou nos pertences desse autor. A única coisa que eles encontraram foram alguns objetos, pedras, alguns produtos que eles teriam colocado na porta do quarto e nas janelas para impedir energias negativas de acessar o local, segundo ele, que tem essa ideologia, essa crença. Então, segundo ele, sofria um pouco de preconceito dos colegas por conta disso. Já ele e a vítima não se conheciam, a vítima não residia lá e a vítima teria ido lá pela segunda vez, segunda vez essa a qual foi e acabou morta, Ana. Pois é, é lamentável, né, Alfredo? A gente lamenta muito pela morte deste homem. Nada justifica crime, violência, né? A gente sabe que violência gera violência. E é lamentável, né? Três Lagos registrando aí mais um homicídio. Aconteceu no bairro Interlagos, né, Alfredo? Esse caso aconteceu. Aconteceu. Inclusive uma ouvinte nossa, a Luciene Souza, ela diz, olha, apesar que o Robson era muito agressivo, eu sinto muito pela morte dele, né? E é muita gente colocando, ora, misericórdia, né? Qualquer um vê que esse sujeito está mentindo, a Leila Silva está dizendo. Enfim, a gente lamenta mais esse caso registrado aqui em Três Lagos. Boas, Alfredo. E eu quero deixar registrado aqui também, viu, Alfredo? Depois, se você puder dar um pulinho lá na escola João Ponce, porque a Luciana Góes, ela diz, Ana, roubaram a fiação da escola João Ponce de Arruda e centenas de alunos, crianças, estão sem aula hoje por conta do furto de fiação em uma escola, hein? Eita, é crime em cima de crime, hein, Alfredo? É homicídio, é furto de fiação, complicada a situação. E essa não foi a única ocorrência registrada neste final de semana, não, né, Alfredo? Não, não foi, Ana. Eu vou deslocar para lá com o nosso negrafista, o Max. Enquanto isso, eu já vou adiantar, daqui a pouco a gente volta, porque eu vou mandar para o nosso amigo Antônio Luiz as imagens, de um caso de perturbação da tranquilidade, que terminou com intimidação por espingarda de pressão e prisão de vizinhos levados para a delegacia para que o delegado pudesse acalmar a pedenga entre os vizinhos por conta da perturbação da tranquilidade. E também tivemos tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio. Homens faqueados também na noite de ontem, daqui a pouco, os detalhes, Ana. Tá certo, combinado, Alfredo. Linha aberta para vocês, já você é a volta com mais informações direto das ruas da cidade. Daqui a pouquinho o Alfredo vai trazer informações para a gente também deste furto de fiação na escola João Ponce, a informação que a gente está recebendo, que os alunos estão sem aula por conta deste furto que aconteceu na escola lamentável, hein, gente? Nem escola ficando livre dos bandidos. Complicada a situação? Enquanto isso, gente, 6 horas e 54 minutos, 6 e 54, uma pesquisa revela que Três Lagoas é uma das cidades mais tranquilas do Centro-Oeste. A qualidade de vida em Três Lagoas, mais uma vez, foi reconhecida e ganhou destaque nacional. A revista Casa Vogue, do Grupo Globo, divulgou na semana passada, dia 5 de setembro, uma pesquisa realizada pelo Guia Imobiliário, em que são apontadas as cidades mais seguras para adquirir imóvel e viver na região Centro-Oeste. A pesquisa foi baseada nos dados do Censo 2022, do IBGE e do Ministério da Saúde, e o indicador leva em consideração a taxa de assassinatos em municípios com mais de 100 mil habitantes. Entre os três estados que compõem a região, Três Lagoas ocupa a quarta colocação na pesquisa, e ficou em primeiro lugar em relação às cidades de Mato Grosso do Sul. A pesquisa destaca ainda que Três Lagoas, com índice de 15 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, referenciando que, atualmente, o município tem 132 mil habitantes, conforme o IBGE. No mês de agosto deste ano, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Justiça, melhor dizendo, e Segurança Pública, apresentou um levantamento de índices criminais entre janeiro de 2022 e julho de 2023, o qual apontou redução de 28% nos crimes de homicídio doloso entre Água Clara, Selvíria e Três Lagoas. Segundo a Sejuspe, houve uma queda no número de homicídios aqui em Três Lagoas, em Água Clara e também em Selvíria, né? Mas, infelizmente, nós acabamos de noticiar aí mais um homicídio registrado em Três Lagoas. Claro que, se a gente analisar os números, os índices, neste ano, no ano passado, se comparado a anos anteriores, realmente houve uma queda, houve uma redução nos índices, né? Mas, ainda assim, a gente não gostaria que nenhum homicídio fosse registrado, assim como nenhum outro crime. Seis horas e cinquenta e seis minutos agora, seis e cinquenta e seis, A gente fala agora sobre indústria, industrialização, porque mais seis indústrias serão instaladas no Distrito Industrial de Três Lagoas, com previsão de gerar cerca de duzentos postos de trabalho. Acompanhe a reportagem. Uma das indústrias é uma unidade da Zempac, empresa da JBS Novos, que vai inaugurar a fábrica que foi instalada no prédio da antiga Amabel, no Distrito Industrial. A empresa pretende gerar cento e vinte empregos. Com certeza, lembro muito bem na época que a PepsiCo, ela se desmobilizou aqui da nossa cidade, o questionamento foi sempre esse, o que seria daquela área? Uma área nobre, privilegiada, bem na entrada ali do nosso Distrito 2, já de frente para a BR. Em conversas que eu tive com o Júnior, da Ramos Júnior, que é o proprietário, depois tive uma reunião também com o diretor da Zempac, aqui na secretaria, onde ele falou desse investimento de latas que está fazendo aqui, principalmente para latinhas aerosol. Eles vão estar fazendo esse investimento, que também é um outro segmento do grupo JBS. E nós recebemos com a séria de tranquilidade, com entusiasmo, principalmente quando ele fala que vai proporcionar mais de cem vagas de emprego. Então, já estava passando a hora de realmente aquele local ali, novamente que por muito tempo ficou a PepsiCo, a Mabel, ser novamente aproveitado com novas vagas e oportunidades para todos aqui em Três Lagoas. Ao todo, seis indústrias serão instaladas no Distrito Industrial de Três Lagoas. Duas delas, inclusive, já tiveram projetos de doação diária aprovados pela Câmara Municipal. Nós estamos trabalhando com seis novas indústrias que irão se instalar aqui em Três Lagoas. Estamos falando aí em torno de 150, 200 vagas de emprego. Nós temos duas que já estão com a sua documentação. A área já foi aprovada, doação pela Câmara. Agora, eles estão trabalhando com a nossa GDU, com as nossas secretarias, para que possam ter os alvarás necessários para iniciarem as obras. O secretário detalha quais são as indústrias que vão se instalar no Distrito Industrial de Três Lagoas. A Fibrax é um grupo que vai trabalhar com placas de celulose. Eles pegam a celulose, principalmente da Suzane Del Dorado, e transformam essas placas em novos produtos para que possam ser reutilizados. A Fibrax vai ser em torno de umas 30 novas vagas de emprego que nós temos aqui no Distrito. É uma parceria entre um grupo nacional e um grupo boliviano. É o primeiro ramo que eles estão explorando esse tipo de comércio aqui no Brasil. Eles têm outra indústria lá no país boliviano. Nós temos a Contato, que é do interior de São Paulo, uma grande empresa, indústria também, que eles trabalham com artefatos de concreto, ali também no nosso Distrito. Algo em torno de 20, 25 novas vagas de emprego. Essas duas já foram aprovadas pela Câmara e estão trabalhando com as suas licenças e principalmente os seus alvarás. Nós temos a Conect, que é uma de fabricação de pré-moldados, principalmente para a construção de casas a um custo reduzido, que começou a ganhar mercado hoje. No Brasil, a construção de casas e comércios com placas e não mais de alvenaria, já está na Câmara. Nós estamos acompanhando. Semana passada, a comissão, cujo o vereador Bazé é o presidente, que é a comissão de indústria na Câmara, já fez os contatos, fez a visita até o local e nós acreditamos que, se não amanhã, mas na próxima semana, na próxima sessão da Câmara, deverá passar para aprovação. E nós estamos trabalhando com mais três, que é a Thomas, que trabalha com logística e transportes, que é do Paraná, que já está instalada aqui no nosso município, mas necessita de uma área própria, até pelo elevado valor de aluguel que eles têm que pagar aqui. Nós temos a Vimaplaz, que trabalha com recuperação e produção de contêineres, que já trabalha aqui no nosso distrito também, no espaço locado, e agora eles vão começar a trabalhar junto com a área do município. Falamos aí também em torno de novas 30 vagas de emprego direto. E a DRS, que ela é uma prestadora de serviços das grandes indústrias de celulose que nós temos aqui na região, e além de ser uma prestadora de serviços, eles também produzem acessórios para equipamentos pesados, tratores, maquinários, que essas indústrias necessitam. Que bom, né, gente? Tomara que tudo isso se concretize e essas empresas possam se instalar o quanto antes para gerar empregos, né? Isso é importante, é que Três Lagoas continue sendo esse polo industrial. Sete horas em ponto agora, sete em ponto, nós vamos no intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Lembrando que hoje nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Câmara Municipal, o doutor Cassiano Maia, será o nosso entrevistado do dia. Daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Agora são 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, no sábado, o Três Lagoas recebeu vários atletas de diversas regiões do país. Esses atletas estiveram competindo no quarto Open de Karatê. A reportagem é do Isael Espíndola. Diversos atletas de várias categorias estiveram competindo no último sábado aqui em Três Lagoas durante o quarto Open de Karatê, competição que é tradição no município. O palco das competições foi no ginásio Professora Cacil da Acre Rocha. São mais de 540 atletas de 5 estados do Brasil que estão no tatame aqui em Três Lagoas disputando o quarto Open. Vale lembrar que essa etapa vale pontos para a Confederação Nacional de Karatê. Ansiedade por parte dos familiares, ansiedade para quem foi competir. A cerimônia de abertura, todos os atletas perfilados. Depois foi hora de mostrar o resultado dos treinos. Atletas de várias categorias competiram durante todo o sábado nas duas modalidades do Karatê. A Beteline Carnanda Ribeiro, de 10 anos, veio de Tupi, interior paulista. E ela nos contou como estavam os nervos antes de entrar no tatame. Ah, é emocionante assim, a gente fica nervoso, né? Um pouco nervoso, um pouco com medo. Às vezes a gente se machuca, dá um frio na barriga a hora que a gente entra. Mas no final dá tudo certo? É, no final dá. O quarto Open de Karatê deste ano homenageou o sensei Paulo Muniz, um dos percussores do esporte no estado, que faleceu em 2022. Familiares vieram de Campo Grande para receber essa homenagem. E o filho Daniel, acompanhado da mãe, contou a trajetória campeã do pai. O Karatê no estado ficou reconhecido através do meu pai, né? Que foi o primeiro atleta a ganhar os títulos nacionais. E o único até hoje que tem vários títulos nacionais, estaduais, ninguém superou ele até agora. Atualmente ainda é o melhor atleta de Karatê do estado nosso. Eu como filho sou primogênito, luto desde 5 anos, faz 37 anos que eu luto. Hoje eu vim aí competir também, dar um pouquinho do meu melhor para essa homenagem que fizeram linda para ele aí. As competições aconteceram durante todo o sábado. O Karatê se divide em três grupos. O Kihon, técnicas básicas. Katá, sequência de técnicas, uma simulação de luta. E o Kumite, combate propriamente dito. E pode ser praticado por todas as idades. Para o presidente da federação, Ramão Arnaldo Lopes, o Karatê no estado está em evolução. E as competições como esta, mostra que o esporte está sendo valorizado. Quando você faz um evento, que você relembra alguém que fez em prol do Karatê, como é o caso do sensei Paulo Muniz. Só por esse fato já é gratificante. E o número expressivo de atletas, como foi dito na abertura. Depois de um feriado, ter um número grande de atletas é um sinal de que realmente o Karatê cada vez mais está sendo valorizado. Para o idealizador do evento, o sensei Zanon, o número de associações e academias que vieram competir surpreendeu outras edições e se diz satisfatório. Olha, eu estou muito feliz com a presença de vários atletas de várias regiões do estado e vários estados diferentes. Muito feliz também que a gente está com o árbitro, o corpo de árbitro aqui, nós estamos com nove estados diferentes. E hoje nós tivemos a presença aqui do presidente da federação do Ceará, representando a confederação brasileira de Karatê. O presidente da nossa federação aqui do estado. E aqueles presidentes que não conseguiam vir, eles mandaram representantes aqui. Eu estou muito feliz, quero muito aqui agradecer a cada uma das crianças que aqui estão participando, adolescente, adulto e todos os técnicos. E para quem foi acompanhar as competições, era uma mistura de mãe, torcida e técnica. A Tamires veio de Dracene com o filho no colo, torcia para os seus dois filhos que estavam lutando no tatame. A ação fica daquele jeito, né? Esglutindo de emoção, nervosismo, torcendo. 7 e 7 agora, 7 horas e 7 minutos. Vamos agora com o Alfredo Neto. Agora em pouco nós falamos, né, a respeito de furto de fiação na escola João Ponce. Uma ouvinte nos passou a informação de que os alunos estariam sem aula por conta deste furto. A nossa equipe, claro, foi lá conferir para saber realmente o que aconteceu na escola. Alfredo Neto, é com você. É, Ana, mais um prejuízo, mais uma dor de cabeça. E dessa vez não é coisinha de usuário pequeno, não. É coisa de profissional, é coisa de mercado grande aí, mercado negro que está com as unhas em cima. Vou conversar com a diretora agora, a diretora Carmen, que vai explicar para a gente um pouquinho dessa decepção de chegar de manhã depois de um feriado prolongado, final de semana, já pronto para colocar os alunos para poder voltar a estudar, dar de cara com esse prejuízo, né, diretora? Primeiramente, bom dia. E nos conte como que foi descoberto e como que foi essa situação. Bom dia. Então, a gente acordou com essa surpresa desagradável, né? Pela manhã, as meninas chegam para limpar a escola, para receber os alunos, elas chegam em torno de seis horas, elas já me ligaram que não tinha luz. Aí eu pedi para vir verificar o padrão, verificaram o padrão e me mandaram as fotos do prejuízo e eu cheguei e pude verificar em loco, né? É um prejuízo muito grande, está totalmente sem luz a escola e a gente vê pelo que foi feito ali que é coisa de gente que sabe o que está fazendo. Cortou os fios lá em cima, fios de alta tensão, né? Que não é qualquer um que corta sem prejuízo, né? Arrebentou o cadeado e levou tudo. Hoje, nossos alunos vão ficar sem aula, eles começariam hoje as provas bimestrais, né? Os pais todos ligando, querendo saber como que vai ficar. É um prejuízo muito grande, a gente fica muito triste com essa situação. Como você disse, né? Depois de um feriado de descanso, vem aí o problemão. Carmen, depois dessa situação, o alerta que apareceu, vocês perceberam algum sinal de arrombamento, de cadeado, alguma coisa assim, ou será que eles pularam o muro? Provavelmente eles pularam o muro e estouraram o cadeado do fundo, né? As meninas entram pela frente, desarmam lá o alarme na frente e entram pela frente, não abram o cadeado do fundo. Aí depois elas verificaram que no fundo está sem cadeado. Então eles provavelmente pularam o muro. Então possivelmente há a possibilidade desses marchinais ter utilizado algum carro, alguma coisa colocada aqui dentro. Já que os fios levados são fios de alta tensão, são cabos grandes, pesados. Então essa é a possibilidade. Isso, a gente verifica até nas marcas no chão, parece que foram arrastados os fios, né? Eles provavelmente colocaram o carro dentro da unidade. E provavelmente foi essa noite, né? De ontem pra cá. Porque eu estive na unidade no dia do feriado, porque a escola passou por detetização do feriado, né? E os freezers ainda estão, as carnes, graças a Deus, ainda estão conservadas. Parece que foi de ontem pra cá. Ana, e dá pra perceber que essa é a terceira ocorrência dessa mesma forma. Semana que vem, semana passada, tivemos uma ocorrência similar lá no Sindicato Rural. E também no começo do mês houve uma ocorrência similar a essa em uma indústria de Três Lagoas que está passando por reforma após um incêndio. Você quer fazer alguma pergunta pra diretora, Ana? Eu quero, senhor Alfredo, e não tem vigilante, sistema de monitoramento? Ela falou de alarme. O sistema não disparou e não tem vigias nas escolas? Ana tá perguntando se há vigilante na escola e se o alarme não disparou. Não há vigilante, né? Porque os vigilantes foram tirados das unidades pra eles irem pra outros pontos, já que o governo instalou um sistema de segurança online, né? Só que o alarme não disparou. É, Ana, o que a gente pode ver é que, como lá no sindicato, o pessoal que tá fazendo esse tipo de ação criminosa, é pessoal profissional, é pessoal que sabe como agir pra não disparar alarme. Lá, o rapaz que cometeu o crime sabia os pontos de câmera pra se manter no ponto cego e não ser focado, não ser identificado nas imagens. As imagens lá só conseguiu pegar o carro a longa distância, puxando os fios e levando. O que demonstra que aqui tem as mesmas características, Ana. Pois é, Alfreda, a diretora, né, ela não tem culpa do que aconteceu, mas cabe a gente, inclusive, questionar a Secretaria de Segurança Pública, enfim, a Secretaria de Educação, porque eu me recordo muito bem quando eles dispensaram os vigilantes, falaram que todas as escolas teriam monitoramento, todas as escolas seriam monitoradas. Ok, a escola tem monitoramento, mas não acionou. Então, enfim, a empresa que é responsável pelo monitoramento dessas escolas, elas precisam, inclusive, dar uma explicação do porquê que conseguiram entrar nessa escola, o que aconteceu com o sistema, porquê que não disparou, porque eu me recordo muito bem quando foi pra contratar essas empresas, foi dito a responsabilidade é toda da empresa, qualquer coisa que acontecer dentro das escolas estaduais, 24 horas a empresa é responsável pelo monitoramento. Então, a gente vai entrar em contato com essa empresa pra saber o que aconteceu e porquê que a empresa não foi acionada, enfim, porquê que o alarme não disparou, o que que teria, de fato, acontecido, que não dá pra uma escola ficar com esse prejuízo, os alunos sem aula, é prejuízo, né, pro poder público, enfim, pras crianças, de um modo geral, que ficam em casa. E tem uma previsão, ou, Alfredo, pergunta pra ela, de quando que deve ser reestabelecido, se vai ter aula tarde, amanhã, enfim. Senhora Carmen, a gente sabe que é um pouco difícil fazer essa previsão devido à complexidade do sistema, mas já há uma previsão de quando voltar? Quais são as medidas que já estão passando aí pelo corpo de direção da escola? Primeira medida foi chamar o eletricista pra ele ver o estrago, né, pra gente poder ter uma noção, se vai ter aula tarde, se vai ter aula amanhã, ainda estou aguardando aqui o eletricista. Tudo bem. Agora, diretor, eu sei que é complicado falar, mas o sentimento, depois de uma situação dessa, qual que é? Sentimento de decepção, de impotência, né, de tristeza, porque a gente prepara tudo com tanto carinho e dedicação pros estudantes, como eu disse, hoje começariam as provas, né, aí já fura o nosso cronograma, já atrapalha todo o dia a dia, né. Mas, fazer o quê? Bola, vida pra frente, a gente vai reorganizar tudo novamente, mas é um sentimento de indignação também. Tudo bem, Carmen, muito obrigado. Eu que agradeço. Ana? Pois é, Alfredo, uma situação complicada, nós vamos verificar essa situação, vamos entrar em contato aí com essa empresa, né, inclusive eu estou recebendo o recado aqui da diretora da escola Jomapa, a professora Lurdinha também, ela disse, será que vai começar as invasões das escolas, né, mas logo o monitoramento que é feito de Campo Grande vai mostrar esses marginais, ela está dizendo que logo quando dispensaram aí esses vigilantes, né, esse monitoramento é feito em tempo real por uma empresa de Campo Grande, né, então vamos entrar em contato com essa empresa pra saber, porque lamentável, hein, Alfredo, prejuíza em cima de prejuízo, e claro que a Polícia Civil também precisa dar explicações, uma investigação rápida pra esses furtos que têm acontecido em Três Lagos, porque furtos grandes, conforme você mencionou, no Sindicato Rural na semana passada, numa outra empresa, agora na Escola João Ponce, certamente que tem gente grande envolvida aí nesse esquema de furto, porque se estão furtando é porque está tendo lucro, tem gente comprando, né, Alfredo? Isso mesmo, Ana, a gente lembra até em 2022, 2021, aquela onda de furtos a residências, invasões, depredações por conta dos furtos de cabos elétricos praticados por usuários de drogas, a qual eles pegavam qualquer tamanho, qualquer pedaço de fio elétrico, não importa se era 30 centímetros, 1 metro ou 200 metros, eles pegavam qualquer pedaço que fosse para poder derreter e vender em ferros velhos para poder comprar entorpecentes. Depois de uma ação conjunta entre uma lei realizada entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal para regularizar os ferros velhos e obrigá-los a fazer a identificação e pedir a procedência desses cobres para os clientes, tivemos aí uma queda, já que depois dessa lei ortogada pela Prefeitura, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, realizou várias operações, acompanhou algumas operações, onde donos de ferro velhos, às vezes alguns empresários acabavam sendo levados para a delegacia, autuados e tinham que responder pelo crime de receptação, formação de quadrilha, entre outros. Depois disso, tivemos uma queda vertiginosa nesse tipo de ocorrência, nesse tipo de crime. Algumas casas fechadas para aluguel, algumas casas fechadas simplesmente porque os donos foram embora e vemos que tinha uma redução. Agora voltou novamente e até semana passada conversando com um delegado de Polícia Civil, a gente conversando ainda perguntando, será que tem algum ferro velho clandestino que está fazendo essa compra massiva desses produtos que está fomentando essa onda de crime voltar à ativa? E é algo que já chamou a atenção da Polícia Civil, já está no radar da Polícia Civil, ficar de olho nesses pontos de venda, fazer a identificação e levantamento, porque se alguém que está comprando esses produtos de forma ilegal, sem a devida identificação da procedência e fazer o cadastro daquele que vendeu o produto, é porque tem gente que está dando dinheiro para pessoas virem cometer esse tipo de crime, esses tipos de furto, porque só furta o ferro, o cobre, quem tem lugar para vender, porque sabe que dá dinheiro, tem retorno e é dinheiro no bolso para comprar entorpecente para quem é usuário. Nesse caso, o que a gente vê é o Modus Operantes diferente, possivelmente aí de alguém que conhece da situação e quer fazer um dinheiro extra e é o que a polícia vai investigar agora, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação e claro que nós vamos continuar acompanhando esse caso da Escola João Ponce, em que toda a fiação foi furtada, por isso, gente, hoje não tem aula na Escola João Ponce, por isso que os alunos foram dispensados, porque houve furto de toda a fiação ali da Escola do Padrão, furtaram a fiação, está sem energia o colégio, que é lamentável, né, e a Polícia Civil precisa esclarecer rapidamente esses furtos que têm acontecido aqui em Três Lagoas. Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito, nós vamos no intervalinho, na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o presidente da Câmara Municipal, doutor Cassiano Maia, daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta, energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, rua Luiz Corrêa da Silveira, 934, WhatsApp 998955576, www.treslagoasolar.com.br. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vem aí! A quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. RICN Notícias. RICN Notícias. 7 horas e 21 minutos agora, 7 e 21. Agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia. É o nosso entrevistado do dia. A gente vai falar agora um pouquinho de alguns assuntos, entre eles, as reivindicações das mães de crianças autistas. Na semana passada, a Câmara Municipal foi marcada por protesto. Um grupo de mães compareceu à sessão pedindo o apoio dos vereadores da Câmara Municipal para tentar melhorar o atendimento para esses alunos, para essas crianças autistas. É sobre isso que a gente conversa agora com o doutor Cassiano. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RICN Notícias. Sempre é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? E realmente, nessa última sessão, nós tivemos ali a presença das mães, as principais mães que representam uma associação de mães de autistas aqui do nosso município. E realmente a gente precisa ter um olhar voltado a essas crianças e também a essas mães, porque não é fácil a rotina, o dia a dia, o cuidar. Realmente é um esgotamento, realmente é um esforço sobre-humano que essas mães fazem pelos seus filhos. E se o nosso município puder avançar em alguma coisa a mais, que possa realmente trazer benefícios, melhorar as condições dessas crianças, porque a gente sabe que realmente quando você tem uma atenção maior, você consegue melhorar o dia a dia delas. Então realmente eu acho que o nosso município precisa fazer. O que o senhor acha que a Câmara pode ajudar para melhorar o atendimento para essas mães? Elas cobram melhoria no atendimento, uma clínica, escola, exames. Hoje o município não oferece esse tipo de atendimento. Como o senhor analisa isso e o que é possível ser feito? É realmente, eu acho que nós vereadores ali, a gente funciona muito como um ouvido, como voz e às vezes até mesmo como braço e perna do executivo, para tentar ajudar. Nós no começo do nosso mandato tivemos a oportunidade de ir visitar uma clínica, escola em Dourados. Estamos aí recebendo as manifestações das mães e realmente a gente acredita que o nosso município pode avançar. Eu acredito que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro tem esse olhar também. Então a gente vendo todo esse esforço, todas essas demandas, o aumento da população que tem esses transtornos e o que vem acontecendo no nosso município, às vezes um orçamento municipal um pouco melhor do que outras cidades. Então a gente pode conversar com o executivo através de comissões. A gente pediu para os presidentes das comissões de educação e o presidente da comissão de saúde para que ele junto com essas mães ordenasse uma pauta junto com as duas secretárias de educação e de saúde do município para que podamos realmente avançar em algum assunto para melhoria dessas crianças. Porque a gente sabe, doutor Cassiano, que houve melhorias na saúde, em várias áreas, em vários setores, mas alguns setores ainda a gente tem recebido muitas reclamações, falta de profissionais, demora para se fazer algumas cirurgias, essa questão do autismo mesmo, as mães reclamam que não conseguem o exame, que é caro. Como que vocês da Câmara têm analisado isso? A gente sabe que a Câmara é parceira do executivo, mas isso também não preocupa vocês, vocês não têm recebido esse tipo de reclamação. A saúde é um problema ainda para o município, para a administração? É um desafio ainda? Realmente a saúde é um grande desafio para qualquer gestor. Eu acredito que nessa população, nessas nossas crianças autistas, a gente precisa melhorar o diagnóstico em velocidade, em eficiência, para que a gente consiga realmente dar uma qualidade para essas crianças. As crianças precisam ter o diagnóstico com maior rapidez e um acompanhamento clínico com maior eficiência. E o acompanhamento nas escolas precisa realmente ter esse acompanhamento. E por que isso não foi feito ainda? Eu acredito que o que aconteceu foi atrasos nos processos licitatórios dos estagiários, e isso não foi de alguma forma tão bem regulado e houve essa vacância. Foi o que a princípio nós tivemos de entendimento, mas eu creio que nós agora, com esse esforço maior, a quatro mãos, todo mundo com esse olhar, vamos conseguir conduzir o mais rapidamente para que essas crianças tenham esse acompanhamento diário nas escolas. O senhor é médico também. Como o senhor analisa a saúde em Três Lagos? Esse problema que eu disse, falta de profissionais, especialidades, as pessoas reclamando de demora no atendimento. O senhor é quanto presidente da Câmara e médico e parceiro do Executivo. Como analisa essa situação? O nosso município, ele é um município que tem um orçamento público avantajado, mas porém, não podemos esquecer que é um município de interior. E algumas especialidades médicas, você acaba não tendo essa demanda, essa oferta aqui para o nosso município. Às vezes o profissional prefere ficar em centros maiores. Então, isso está ocorrendo nessas especialidades que a gente entende ser especialidades, assim, especialista do especialista. No caso da neuropsicologia, da neurologia infantil, para que a gente possa ter esse atendimento a essas crianças. Então, esses profissionais, às vezes a gente tem essa dificuldade maior. Eu acredito muito que na pandemia nós conhecemos, aí tivemos a oportunidade de conhecer a telemedicina. E eu acredito muito que a telemedicina pode ajudar o acompanhamento dessas crianças. E nós conseguimos aí aumentar os diagnósticos, a rapidez e a eficiência. O senhor é pré-candidato a prefeito, né? Conhece a conhecedor dessa área. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor mudaria para melhorar esse setor da saúde? Onde que as pessoas têm reclamado muito? Eu acredito que nós temos que aumentar realmente a oportunidade dessas crianças terem o seu diagnóstico com maior rapidez. Isso é uma coisa que atrapalha muito. Porque se você não tem o diagnóstico, você não consegue avançar em todo o resto. Então, a gente precisa realmente montar uma estrutura de diagnóstico eficiente e rápido para essas mães e para essas crianças. Depois, eu acredito muito que o acompanhamento, o acompanhamento tanto na escola, com a presença do educador perto dessa criança, ajudando ela a evoluir naquela inclusão. Mas também o acompanhamento clínico. Esses dois acompanhamentos melhoram muito a evolução. Então, você tira, às vezes, o autista leve, traz ele praticamente para a normalidade. O autista severo, você diminui muito as suas crises. Então, você consegue melhorar muito a vida dessas crianças. É possível fazer isso? Sem dúvida. É possível oferecer um atendimento melhor para essas crianças e para a saúde, de um modo geral? É possível a gente estar sempre buscando. É isso que nós, vereadores, vamos pedir, juntamente com a comissão e essas mães, para que as duas secretárias tenham esse olhar mais sensível, para que elas também consigam realmente fazer algo para essa população. Um outro assunto polêmico na sessão passada também foi o projeto da PPP da Parceria para a Iluminação Pública, né? Como o senhor analisa? Foi aprovado esse projeto? O senhor acha que essa PPP, Parceria Público-Privada, vai fazer com que melhore o sistema de iluminação pública em Três Lagoas? Sem dúvida. A gente vê um crescente na evolução da infraestrutura do nosso município. Então, o nosso prefeito começou, eu acho que na ordem certa, você precisa fazer as drenagens. Então, ele abordou as macro-drenagens, as micro-drenagens, abordou depois a pavimentação, evoluiu muito a pavimentação asfáltica do nosso município. E agora não tem jeito, chega o momento da iluminação pública. Nós já temos grandes dificuldades com lâmpadas queimadas, que precisa ser feita essa manutenção com maior frequência, mas a gente precisa avançar o parque de iluminação de todo o nosso município e trocar para as lâmpadas LED. Então, realmente você precisa de uma infraestrutura maior, e realmente quando você aproxima o setor privado, que você consegue fazer uma parceria público-privada nesse contexto, você vai aí conseguir de forma mais rápida e eficiente fazer com que o parque de iluminação aumente e que você consiga ter uma manutenção mais diária de todas essas lâmpadas. Doutora, a sessão passada foi marcada por muita discussão, muita polêmica, que é normal, natural, num parlamento, num legislativo. Mas houve quase agressão física ali, a vereadora partindo para cima de vereador. Como que o senhor analisa essa situação do legislativo atualmente? As pessoas colocando, nossa, mas quanta baixaria na Câmara, enfim. Não, não há dúvida que quando nós somos escolhidos ali para representar a população, a gente passou por um crivo, né? E uma coisa que a população não quer ver é esse tipo de situação. Então, realmente, quem perde somos todos nós vereadores. Então, realmente, ali a população quer que nós evoluímos com todos os assuntos, que a gente consiga dar atendimento ao autismo, que estava lá presente, a questão do autismo, dar atendimento a toda essa evolução dos projetos, um projeto super importante como essa parceria público-privada. Então, realmente, quem perde somos nós da classe política. A gente tem que tentar ter o controle, o autocontrole, para que a gente não consiga nem ter esse tipo de abordagem, nem ser provocado, para que a gente consiga realmente fazer o que nós precisamos fazer lá, que é dialogar, que é debater, levar as questões públicas de cada setor, para que a gente consiga avançar e ajudar o executivo. Ainda falando sobre a questão da saúde, doutor, essa questão de demora de exames, enfim, algumas coisas que as pessoas têm reclamado bastante. Aí se coloca, ah, mas tem um hospital regional, toda uma mega estrutura que foi construída. A gente vê o hospital um pouco ocioso, sem quase atendimento. Claro que tem os atendimentos específicos, mas não seria a hora de mudar, de reestruturar a saúde para resolver esses problemas? O senhor, quanto médico, tem algum plano, projeto, enfim, até como pré-candidato a prefeito e como presidente da Câmara mesmo, para tentar melhorar o setor da saúde nesse sentido? Eu acredito muito que a gente tem dois eixos principais que a gente precisa olhar na saúde. O primeiro é a emergência, porque quando você está em emergência, quando você tem a real necessidade do atendimento de saúde, você ali precisa de rapidez e eficiência. Então nós precisamos fazer com que os nossos serviços de emergência realmente abordem de forma suficiente e rápida o nosso munícipe. Então se nós temos o serviço de emergência, que é o nosso UPA, e o nosso UPA não está dando conta, então nós temos que ampliar esse serviço. Então nós podemos, por exemplo, abrir os prontos-socorros dos dois hospitais. Isso você consegue realmente fazer uma abordagem mais ampla. Eu vejo com bons olhos essa abertura de pronto-socorro nos dois hospitais, porque daí você consegue, ao invés de ter o UPA, ir lá no UPA para depois ser transferido para os hospitais, você tem três portas abertas, UPA e os dois hospitais, um em cada localização geográfica, que também ajuda um pouco no nosso município, e com isso você consegue ampliar o teu serviço de emergência. Depois, esse serviço de emergência vai também desembocar num acompanhamento, porque se você teve uma doença emergencial, depois você vai ter que fazer um tratamento para acompanhar. E até mesmo temos as doenças seletivas, o hipertenso, o diabético, os pacientes que precisam de atendimento, de exames. Então nós precisamos ampliar essa rede primária e secundária de atendimento no nosso município. Por quê? Porque você amplia hoje, a população cresce. Você amplia hoje, o município desenvolve, vem mais gente trabalhar. Você amplia um pouco, então a gente não pode parar. Então eu acho que essa engrenagem de realmente estar investindo em aumentos de clínicas, de exames, para que você possa aumentar o número de raio-x, de mamografias, de ultrassons, tomografias, ressonâncias magnéticas, endoscopias, colonoscopias, ou seja, toda essa rede de diagnóstico, para que você consiga levar o paciente com os seus exames para o atendimento do médico. Hoje o senhor acha que seria possível, então, o pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, do Hospital Regional, funcionar normalmente? Não para atender, por exemplo, o Hospital Regional atende só crianças. Daria para atender a população de um modo geral? Eu acho que a gente pode já estar pensando num projeto assim, onde você tenha esse serviço de emergência, que você tem lá no UPA, você tenha no Hospital Auxiliadora e você tenha no Hospital Regional. Então, com isso, você consegue ter três serviços de porta de entrada, e não ficar os dois hospitais num segundo momento, onde você faz a abordagem inicial e emergencial lá no UPA, que é distante, é difícil de logística, e você, às vezes, está sobrecarregando aquela estrutura, e você poderia já diretamente já estar distribuindo em três serviços. O senhor não defende, então, a abertura de uma nova UPA, qual a estrutura que tem daria para se melhorar esse atendimento? Eu acredito que você pode até abrir uma quarta porta, que seria o UPA, mas eu acredito muito na abertura de pronto-socorros dentro dos hospitais. Eu acho que você já resolve muito, você tendo ali a abordagem no pronto-socorro do hospital. E por que isso nunca foi feito ainda? São formatos de gestões. Como você falou, você pode estar indo em busca de um novo UPA, você pode estar ampliando o UPA que você tem, que foi o que foi feito, principalmente na pandemia. Então, são formatos de gestões. Às vezes, a gestão atual prefere ampliar o UPA, desenvolver mais o UPA. É uma gestão correta também. Ir atrás de recursos em Brasília, para você fazer um segundo UPA para o nosso município. Mas, acredito que no nosso município, juntando vários fatores, por exemplo, um fator que me incomoda muito é a logística de localização do UPA nosso atual. Eu nunca concordei em o UPA ser lá. Então, realmente, você abordando tudo isso, colocando outras portas e outros setores, e os hospitais são referência, você consegue, talvez, auxiliar e ajudar a população. Talvez estaria faltando um pouco de gestão na saúde para se melhorar. A gente tem visto muitas reclamações de faltas de medicamento também, exames, enfim, tudo isso que você tem colocado. Falta um pouco de gestão na área da saúde ou não? Eu acredito que todas essas dificuldades não é na área de saúde. São aprendizados que a gente vem tendo também com o comércio, com os setores de compras, com os setores de revenda para os municípios, com todo esse processo. Porque, realmente, você veja, a Prefeitura Municipal, ela vai lá, ela se planeja, ela tenta comprar os medicamentos, e você tem aí as licitações desertas, você tem aí as licitações que você não consegue concluir. Então, o que precisa? Você precisa, de forma mais rápida e eficiente, então, fazer as compras diretas, para que você realmente não tenha toda essa vacância, toda essa janela sem a medicação. Então, isso precisa, realmente, ter um planejamento. Então, você veja, planejar o que está dando errado, né? Então, olha só até o nível de preocupação de gestão que precisa ter. Eu acredito que, tanto as secretárias de saúde, de planejamento, de finanças, o prefeito Ângelo Guerreiro, estão com essa preocupação, e nós, vereadores, vamos juntos poder ajudar cada vez mais. Caso o senhor seja eleito prefeito de Três Lagos, essa seria a primeira área que o senhor atacaria? Seria prioridade de saúde ou não? Não, como meta, realmente, a saúde precisa ter esse olhar melhor. Realmente, a gente vê que a nossa cidade vem evoluindo muito. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro deu grandes passos na infraestrutura. Então, isso a gente tem que agradecer. Então, realmente, nos permite até, inclusive, ter esse olhar mais em afinco para a saúde, que é uma área que, realmente, eu tenho um domínio maior, que eu consigo entender os desdobramentos mais necessários. Então, eu tenho certeza que vai ser uma área aí de primeira opção de prioridade de meta. E no Legislativo, qual a avaliação que o senhor faz agora, nesse segundo semestre? Como que está o trabalho? A gente precisa, realmente, continuar perguntando para a população, e tentando entender as principais demandas, tentando auxiliar o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, todo executivo. Então, nós vamos iniciar, a partir de agora, desse mês de setembro, as câmaras itinerantes, onde nós vamos levar a nossa sessão para os bairros. E, realmente, nós estamos nos organizando. A primeira sessão, provavelmente, vai ser agora, no final do mês, no São Carlos, para que a gente consiga, na escola, para que a gente consiga, realmente, receber a população, tentar entender, aproximar, que é uma situação que a gente se pergunta se nós estamos conseguindo dar voz à população. Então, realmente, é um projeto bacana, que eu tenho certeza que, junto com a Escola do Legislativo, a gente vai conseguir, aí, ajudar muito o município. Será uma sessão por mês? Uma sessão por mês. A cada... Então, nós teríamos, aí, quatro esse mês. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Uma por mês. Aí, vocês levam toda a estrutura lá? A sessão vai acontecer? Isso, nós vamos manter toda a estrutura lá. A sessão, provavelmente, vai ocorrer no sábado à tarde, porque tem as pessoas que trabalham, a gente pensou nessa forma, dentro de uma escola municipal, de uma logística, nós vamos tentar alcançar, em termos geográficos, os quatro pontos do nosso município, porque nós temos esses quatro meses, para que a gente consiga ter uma abordagem mais completa do município. Maravilha, doutor. Eu quero agradecer a sua presença e deixar os microfones para as suas considerações finais. Ana, sempre agradecido pelas oportunidades de estar aqui, poder bater um papo, poder trazer todo o trabalho da nossa Câmara Municipal, que a população contem com nós, vereadores. Acredito que todos ali têm o mesmo objetivo. Eu acho que todos ali ficam um pouco arrependidos pelo que teve, pelo que aconteceu, que agora vão buscar melhorias, vão buscar um comportamento melhor. É o que a gente precisa. Tenho certeza aí que as próximas sessões vão ser sessões muito mais agradáveis e que vamos poder realmente discutir o que a população precisa. Muito obrigado. É nós que agradecemos, doutor. Hoje a gente conversou ao vivo com o doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas. São sete horas e trinta e nove minutos. Nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? A Três Lagoas Solar tem a solução para você! Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 67 9-9895-5576. RCN Notícias 7 horas e 41 minutos agora, 7h41. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você! Ana, vou falar agora de uma briga de vizinhos. Quem não já discutiu com vizinhos, principalmente por causa de aparelhos de som. Agora, dessa vez, chegou ao extremo. A briga entre vizinhos por conta da perturbação da tranquilidade acabou com intimidação, com espingarda de pressão e ambos os vizinhos levados para a delegacia. Na noite de sábado, por volta da meia-noite, a Força Tática foi chamada para comparecer na rua Ixória, no bairro Chacara Imperial, onde um homem de 39 anos estaria desde as 12 horas com o som ligado e a vizinha estaria incomodada. E após ambos se desentenderem por conta do volume do som, o homem, no final da noite, acabou efetuando alguns disparos de chumbinho contra a residência desta vizinha. A mulher relatou no telefone 190 que o homem estaria atirando contra a casa dela e no local, a polícia militar presenciou ali três estragos na parede, dois na parede e um na porta, aonde possivelmente teria sido provocado pelos chumbinhos disparados. O homem foi notificado pelos policiais militares, foi chamado para conversar. O mesmo disse que tinha chegado ao serviço, estava tomando uma cervejinha, curtindo o som, então houve esse desentendimento. Perguntado sobre a espingarda de pressão, o homem entregou para os policiais militares. Espingarda essa que estava devidamente documentada, foi apresentada nota na delegacia. O homem foi autuado por dano na residência da vizinha e também por perturbação da tranquilidade. Foi notificado e liberado para responder o processo de liberdade. A vizinha de 48 anos espera agora, depois dessa discussão chegar a esse extremo, que tenha um pouco mais de tranquilidade, que segundo ela o volume era excessivo e ela não aguentava a barulheira. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já já o Alfredo volta. Agora são 7 horas e 44 minutos. 7h44. A gente fala agora sobre o comércio, viu, gente? Porque o comércio de Três Lagoas, ele tem se descentralizado. Hoje é possível a gente se deparar com vários estabelecimentos comerciais em todos os bairros da cidade, não mais apenas na área central. E o comércio de Três Lagoas é um setor, um segmento muito importante para a economia, inclusive foi um dos setores que fechou com saldo positivo na geração de empregos no mês passado. Vamos acompanhar a reportagem. Segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, em julho o comércio de Três Lagoas gerou 99 novos postos de trabalho. Foi o segundo setor que mais gerou empregos no mês passado em Três Lagoas. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, Três Lagoas é uma cidade que sempre se supera e o comércio contribui muito para esse saldo positivo na geração de empregos. O que é interessante é que Três Lagoas sempre consegue se superar. nós temos essa característica. Isso é histórico já em Três Lagoas, da época da barragem, de outras épocas também. E nós vemos que a nossa cidade é uma cidade que hoje é praticamente autossustentável. Então, com tudo isso que aconteceu, com a luta para a industrialização, para vir esse punhado de empresas que tem em Três Lagoas, e nós hoje somos um polo, nós somos uma mini metrópole, porque é uma cidade com 135 mil habitantes, mas na nossa região convergem, para a nossa cidade convergem todas aquelas pessoas que moram em Água Clara, Brasilândia, Bataguaçu, Inocência, Selvíria, ou mesmo Andradina, Castilho. As cidades vizinhas, essas pessoas vêm fazer compra em Três Lagoas. E nós temos muita gente aqui da região de Dracena também, que eles vêm fazer feira em Três Lagoas, porque são feirantes, e acabam utilizando o nosso comércio para a aquisição dos seus produtos, dos seus bens e serviços. Então, eu acho que isso tudo é muito interessante. Três Lagoas é uma cidade que sempre teve um comércio forte, desde a sua criação, quando virou município. As colônias portuguesas, as colônias árabes que vieram para Três Lagoas sempre participaram grandemente no comércio de Três Lagoas, e nós continuamos dessa forma, o comércio sempre muito forte. Uma das mudanças registradas no comércio de Três Lagoas nos últimos anos foi a descentralização do comércio. No passado, a maioria das lojas se concentrava no centro da cidade. Hoje não, todos os bairros têm o seu próprio comércio. O que é muito bom, né? É o que eu acho maravilhoso, porque você olha ao lado, você não vê tantos edifícios, prédios de 10 andares, 5, 7 andares. A nossa cidade cresce horizontalmente, e isso é muito bom, tanto ecologicamente, ambientalmente, e até para quem mora longe, vamos dizer. A pessoa mora lá na Canquite, muitas vezes ele não precisa vir no centro comprar o produto que ele quer, ele encontra lá. Vila Alegre, da mesma forma. Quem mora na Filinto Miller, da mesma forma. Quem mora na Rafael de Ardo, do mesmo jeito. Quem mora na Olito Mancini, lá perto do supermercado Tomé, da mesma forma. Então, se você ver o Antônio Estevam Leal, lá no Paranapungá, que comércio forte que tem lá e muito bonito. Você chega lá sábado e domingo, as lojas todas abertas, os clientes comprando. Então, eu vejo que isso é o dinamismo do nosso comércio. Três Lagoas é uma cidade diferenciada, sabe? E nós ficamos felizes com isso, porque, afinal de contas, nós estamos investindo e estamos tendo resultado naquilo que nós fazemos. Então, eu fico feliz, porque, na realidade, nós estamos todos contribuindo para uma cidade melhor e daí tirando o nosso sustento também. A descentralização dos estabelecimentos comerciais do centro para os bairros, essa migração, proporcionou, inclusive, melhorias na questão do trânsito, pois hoje se encontram vagas com mais facilidade do que no passado. O centro da cidade é uma área nobre que tem o custo mais alto, mais elevado. Você vê, quando nós tínhamos aqui a zona azul, que era aquela briga danada para conseguir uma vaga aqui e outra ali. Acabou a zona azul, as pessoas estão se acomodando. Você vê, tem vagas sobrando. Então, eu vejo que nós conseguimos superar sempre. Eu acho que Três Lagoas é uma cidade que tem alguma coisa de especial. que nós sempre conseguimos dar a volta por cima em tudo o que acontece. E eu vejo que o comércio é sempre pujante. Você vê, nós estamos aí prestes a começar a construção da nova unidade do Senac, a União de Aliviação São Luís. Tudo isso por conta da demanda de qualificação de mão de obra. Por quê? O comércio precisa, o mercado exige. Exatamente. Por isso que, às vezes, algumas pessoas colocam Ah, mas o centro da cidade está vazio. Não é que o centro está vazio, é que descentralizou hoje todas as regiões da cidade, todos os bairros têm o seu próprio comércio, né? Isso é muito bom. 7h49, vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. Matheus chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia para você. E quais são as informações? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Ana, seguem até o dia 23 de setembro a campanha de multivacinação para todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade aqui em Mato Grosso do Sul. Essa campanha teve início neste fim de semana com o Dia D. Aqui na capital, o Dia D foi realizado na Praça Ari Coelho, que fica no centro da cidade, para facilitar o acesso da população. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes que não estão em dia com essas vacinas. A vacinação é gratuita e os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades de saúde do Estado. Ao todo, são 14 vacinas para as crianças, como a da BCG, a da febre amarela e a da hepatite, além de 8 vacinas para os adolescentes de até 15 anos. Então fica o recado para que os pais levem seus filhos para atualizar a caderneta de vacinação para poder prevenir essas doenças. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Matheus. Um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, de emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, R$ 7,50 agora. Olha, gente, hoje vence a sétima parcela do IPTU, tá? Estou recebendo um recadinho aqui do diretor de tributação, o Emerson Barbosa, informando, comunicando à população que hoje vence a sétima parcela do IPTU para quem parcelou, tá? Pessoal, não deixa o prazo passar, não, para não pagar juros, né, multa. Então é importante pagar o imposto em dia. R$ 7,51 agora. Eu quero mandar um abraço também para a Margarete Lopes, né, Margarete? Muito obrigada pela audiência. Ela disse que ontem encontrou uma senhora lá na catedral, ontem na igreja, na missa, e essa senhora disse que acompanha todos os dias o RCN Notícias. Ela só não pegou o nome dela, mas ela perguntou, você que é a Margarete do RCN Notícias, né, Margarete? Tá ficando famosa. Tá famosa, né? Obrigada, viu, minha querida? Um abraço para você e para essa senhora que também acompanha todos os dias o RCN Notícias. 7h51, vamos com o Alfredo Neta. O Alfredo tem mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, ontem a polícia levou um quarteto lá para a DEPAC por conta do tráfico de drogas. Uma residência na Travessa N que estava sendo cuidada após ser denunciada no telefone 90 de estar servindo como ponto de venda de entorpecentes acabou sendo revistada pela Polícia Militar. A Força Tática fez campana e avistou um carro parar na casa, o passageiro do carro descer, pegar algo, voltar, correndo para o veículo e o veículo saindo disparada. A Força Tática conseguiu abordar esse carro. Dentro do carro, dois homens, um deles estava com alguns entorpecentes no bolso e dinheiro. Os mesmos confessaram que teria comprado entorpecente na casa e iria vender. Os dois foram levados até a residência, onde haviam mais dois homens no interior da casa. Lá, os policiais fizeram a revista e precisaram do apoio do Canil Setorial, o esquadrão que trabalha com cães farejadores. Lá, um cão farejador apontou uma vasilha vermelha com mais entorpecentes, onde foi achado porção de maconha, cocaína e crack e dinheiro. O morador da residência, um homem de 35 anos, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e os outros três confessaram que eram usuários e acabaram recebendo voz de prisão por posse de entorpecente para consumo próprio. Após prestar depoimento, três foram liberados para responder o processo de liberdade e um seguiu preso em flagrante. E também, Ana, tivemos uma moto recuperada pelo Getan, o pelotão de trânsito com motos, que acabou passando ali pelo bairro Vila Verde durante a noite de sábado, encontrou essa moto abandonada e durante checagem na placa, perceberam que a moto era produto de furto. Uma moto Yamaha que havia sido furtada na área central de Três Lagos na sexta-feira e foi abandonada no sábado ali no bairro Vila Verde. E para finalizar, Ana, tivemos ontem um homem que deu entrada no hospital auxiliadora com um ferimento de faca no abdômen. Ele foi, por meios próprios, a polícia militar foi chamada por volta da uma hora da manhã dessa segunda-feira para comparecer no hospital auxiliadora após esse homem ir até o hospital auxiliadora na emergência pedindo por socorro com um ferimento no abdômen. De acordo com as primeiras informações repassadas aos policiais militares, o estado de saúde desse homem inspirava gravidade devido ao local da facada e também pela hemorragia com que ele tinha. O homem segue em observação, ainda não tivemos atualização do quadro dele e a qualquer momento a gente volta com informações no site JP News para atualizar sobre esse esfaqueamento. O quadro clínico da vítima e o que ele conseguiu relatar ali para o corpo médico para que esses médicos repassassem para os policiais militares. Onde foi o crime e qual foi a motivação e se foi repassada a identidade do suspeito de ter cometido esse esfaqueamento na noite de ontem. Ana, essas foram as principais notícias do setor policial. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e mais informações no TVC agora e também no site JP News. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. 7h55 agora, 7h55 minutos. A gente fala agora sobre alimento porque comer é bom e todo mundo gosta, certo? E comer alimentos saudáveis que deixam a gente com mais energia e disposição para enfrentar a luta do dia a dia é melhor ainda, não é? Pois é, olha, recentemente saiu uma pesquisa divulgada por cientistas dos Estados Unidos que apontou quais são os alimentos mais saudáveis do mundo. Você confere agora na reportagem do Emerson William. A Universidade Norte-Americana William Patterson listou os 10 alimentos mais saudáveis do mundo. O estudo se baseia na quantidade de nutrientes de cada alimento, como proteínas, carboidratos saudáveis e gorduras insaturadas de alta qualidade, além de vitaminas e fibras. O cálculo para definir quais alimentos iriam entrar na lista foi feito a partir de uma análise da concentração de 17 substâncias que auxiliam no bom funcionamento do organismo, como cálcio e ferro, e a proporção de vitaminas e fibras. Quanto maior a proporção, mais saudável é o alimento, segundo a pesquisa. O resultado final incluiu apenas hortaliças na lista dos 10 alimentos mais saudáveis, e a nutricionista Raiza Carvalho explica o porquê. Os alimentos que a gente encontra na natureza normalmente são os alimentos de fato mais saudáveis, mas de acordo com essa pesquisa, que lista todas essas hortaliças como os 10 melhores alimentos do mundo, é lógico que pelos nutrientes que a gente consegue encontrar, as vitaminas e minerais, mas pela baixa caloria. Então são alimentos que têm uma grande quantidade de água, uma grande densidade, que dá uma saciedade muito grande, mas têm baixas calorias. Porém, são alimentos que são muito ricos em antioxidantes, em vitaminas e minerais, que retardam o envelhecimento precoce, que previnem doenças como câncer, doenças degenerativas. Por isso, o consumo de antioxidantes, de minerais, ele vai retardar tanto o envelhecimento precoce, como vai evitar o surgimento de doenças, certo? Então, quando a gente fala sobre o emagrecimento, nós não estamos falando somente da estética, nós estamos falando principalmente aí da saúde. Então, um corpo magro é um corpo bem nutrido. Então, se esse indivíduo tem um bom consumo de nutrientes, de minerais, antioxidantes, consequentemente, esse corpo bem nutrido, ele vai dar conta de queimar gordura, fazendo atividade física, ganhar massa muscular e, assim, esse indivíduo ser saudável. Então, por isso que é tão importante a gente incluir as frutas, as hortaliças, todos esses alimentos que a gente encontra em abundância na natureza, para que esse corpo seja bem nutrido e seja saudável, né? Um baixo percentual de gordura e bastante vitaminas, que são precursores de aminoácidos, de vitaminas que evitam cegueira, que evitam fadiga, anemia, enfim. O agrião é o alimento mais saudável do mundo. Ele é rico em vitaminas C e A e outros nutrientes como ferro e potássio. Ele ainda tem o efeito calmante para aqueles que têm doenças respiratórias. O gosto pode ser levemente picante, o que incomoda um pouquinho o paladar daqueles que o consomem. Mas, segundo especialistas, o agrião é um dos principais combatentes na desintoxicação corporal e na purificação do sangue. O estudo aponta que apenas o agrião consegue fornecer 100% dos nutrientes necessários para o consumo diário de 100 calorias. Na lista divulgada pela universidade, também estão a alface chinesa, a acelga, a folha de beterraba, o espinafre, a chicória, o alface, a salsinha, a alface romana e, em décimo lugar, fechando o top 10, está a couve. Quando se fala em alimentos saudáveis, os três laguenses têm dado prioridade para os alimentos da lista, como conta o empresário Márcio Gomes, que consome bastante o agrião. O agrião, em torno de duas vezes na semana. A gente compra um maço, dá umas duas vezes na semana. E mais salada mesmo. O que eu mais consumo é em salada. Eu gosto daquele ardido dele. refogado, eu nunca comi, não. Outras receitas, não. Só salada mesmo. Eu gosto do ardido dele. Eu sei que ele é muito bom para a saúde da gente. Por isso que a gente consome ele toda semana. E tem até quem sai de outra cidade para comprar os alimentos saudáveis aqui em Três Lagoas, como é o caso do empresário Igor Ruiz, que vem de Mirandópolis, São Paulo, e também dá dicas de como utilizar o agrião no dia a dia. A gente lá em casa, a gente consome bastante agrião, rúcula, alface, né? Sempre tem um alface ou agrião, nunca falta. Ah, porque é bom, né? Faz bem para a gente, né? Qualquer tipo de verdura, hortaliça faz bem para a gente. Eu gosto do sabor forte dele, né? Aí eu tempero ele sempre com shoyu, shoyu, azeite. Aí ele fica um pouquinho mais suave e ele dá um contraste gostoso. Você pode colocar no meio de tomate, pepino, até meio de peixe. Aí dá para pôr também. Nas geladeiras dos supermercados de Três Lagoas, as hortaliças são destaque, tanto por serem saudáveis, quanto pela procura dos consumidores. Por isso, é necessário prezar pela qualidade do produto oferecido pelos fornecedores, que na maioria das vezes são produtores locais, como destaca o gerente de supermercado, Almir Lopes. Qualidade. Primeiro, o princípio de todos é a qualidade do produto. A gente trabalha com três fornecedores, todos eles têm que apresentar a qualidade do produto. Nessa época quente, né, que está tendo, mas ainda nós recebemos com qualidade. Os fornecedores são daqui mesmo, da cidade. Todos os três fornecedores são daqui. Só na falta que a gente pega fora, mas a prioridade é aqui dentro. Para manter a qualidade das hortaliças e preservar seus nutrientes, é necessário tomar certos cuidados desde a compra até o armazenamento das verduras. Como detalha, a nutricionista Raiza Carvalho. Buscar sempre comprar em locais que sejam confiáveis, seguros, por conta do uso de agrotóxicos, que normalmente é muito utilizado, mas tem lugares que já vendem essas hortaliças orgânicas. Tomar muito cuidado na hora de higienizar, então usar uma colher de água sanitária para um litro de água, água mineral, fazer a higienização correta durante 10 minutos, também não deixar muito exposto ali na água sanitária, porque ela também é tóxica. E sempre na hora de armazenar, buscar deixar as hortaliças todas muito sequinhas para que não estrague, porque a água é o que os fungos gostam da água, então tende a estragar com mais facilidade se a gente guardar essas hortaliças molhadas. Então sempre buscar secar bastante e não comprar uma quantidade muito grande, para não perder. 8h02 agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, eu desejo para você um excelente início de semana, que seja uma semana maravilhosa. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred Acorda